Em casa Em casa nova pra me levar Carro bonito pra passear Nem me pergunto de onde vem Também não sei e não quero estragar Eu deixo o vento me levar Saímos pra qualquer lugar Se o sol se pôr e eu não notar Não tem como eu desconfiar Mas um dia me apresentam todos na família Mamawê Família humilde no cubico nem tinha mobília Hum, mas você vive no taladona Exama a noite da zona No caixa do banco te pagam quanto Pra você ter essa fortuna Ai ué Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai ué Se tens papo e tem na cozinha Fala só Ai ué Se o teu amor tem um preço Me fala só Não tem um cumbum pra pagar Ai ué Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai ué Se tens papo e tem na cozinha Fala só Ai ué Se o teu amor tem um preço Me fala só Não tem um cumbum pra pagar Eu sou um bora filho de camponês Hum Meu pai embora é camponês Sou filho da dona Inês Não vamos nos iludir Não tenho lombombo para gastar Só tenho amor para te dar Mas é que o meu santo está desconfiado Dessa fortuna não declarada O teu salário não chega para comprar os carros que tu tens Essas viagens que tu fazes A roupa e as malas que tens E tu some das motivos Para desconfiar Para desconfiar de ti Ai ué Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai ué Se tens papo e tem na cozinha Fala só Ai ué Se o teu amor tem um preço Fala só Não tenho cumbum pra pagar Eu Ai ué Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai ué Eu sei que a verdade dói Mas fala só Ai ué Se o teu amor tem um preço Fala só Não tenho grita pra pagar Fala só Mesmo a te desconfia Não sei como te abordar Mas eu quero saber Mas eu sei que c'est tu Tu Ai ué Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai ué Se tens papo e tem na cozinha Fala só Ai ué Se teu amor tem um preço Fala só Me fala só Me fala só Me fala só Por favor Me fala só Me fala só Me fala só Tchau